Something more than love Something I can feel I want to suck your blood Dream by heart Como é que é a maltinha do Youtube Aqui é Alex Teixeira para mais um vídeo E desta vez estamos aqui de volta Ao nosso modo de carreira com o Porto Finalmente voltamos a conseguir jogar Malta não sei se vocês se lembram Eu vendi o Coiso O Casillas e comprei O Miguel Silva O Silva do 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 Vitória Portanto Vamos jogar com o Silva e cruçar Além onde está alusionado vai ter que sair E vocês lembram-se de vos ter perguntado Qual é que vocês queriam Como um Extremo Daquelas 3 opções Que já não lembro quais eram Achei que vos perguntei O que é que acontece Eu acabei por trazer O Niang Como vocês podem ver aqui E é ele que vai jogar É o Niang que vai jogar Porque é um jogador rápido E que dá boas Perspetivas de vitória Ok Malta Vamos jogar contra o Tondela É o primeiro jogo da época E vamos lá Até já Tchau 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 A grande chance agora. Porto tentando se sete a direção para defender este lado. Eles têm perdido o balão em uma área ruim. Isso é um exercício de paciência. Eles tentam tentar fazer um aberto. Isso é um bom apoio. E aqui é o shot. E aqui é o balão em uma área ruim. Boa posição, eles trabalham esse ataque muito bem. Um ponto de uma posição muito perigosa. Inquilhante Porto em posicionamento. Oliver Torres. Ah, isso é o que ele gostaria de ver novamente, a backheel, muito brilhante. Bom, esse ataque tem um pouco de menace para ele. Cristina está defendendo lá. É um bom ataque, mas ele leva a um lado. Um bom ataque, um bom trabalho para o desafio. Vamos ver como o time se transforma. Eles têm um novo líder. Esse é o primeiro jogo de competição com ele. A primeira jogada em primeiro jogo, ele vai dar o mundo de boa. Ele vai dar o mundo de boa. Ele vai dar o caminho aqui. Quanto claro, um free kick. Porto pushing on here Getting men forward Shot on It could have put them in front It would have put them in front Now to play for Atro Oliver Torres He's coming forward With some danger Building steadily here Keeping possession In quickly That would be a corner for Porto Good distance to the clearance then They set it up well for the cross Yeah The shot's on Corona Great contact with the header Great work from the keeper Porto's draw Nian Here's a chance to attack Good play One on one Good work by the referee Good work by the referee Playing the advantage for Porto On to the attack now He's got his shot off now Very good stop here He's one possession Strong challenge Trying to find a way through here Sloping away Sloping away Looking good Looking good this move Looking good this move Choses to punch here, the goalkeeper, and shoots! Porto to kick off at the start of the second half. There's some potential in this move. Put them in front. He has come to the rescue this time. And that's the way to defend. Make sure the opposition can't get on the ball in that part of the pitch. And in goes the cross. Another shot. It's another easy try, but we're still level in this match. Just put you in the picture regarding Paul Pogba and his deal done now. Now it's confirmed he has moved to Manchester United. Excited deal this for the fans and for his team. Gonna try one now. Up for grabs here. Strong challenge. Really strong tackle. And the ball's gone out for a throw. Pereira. Porto pushing on here. Getting men forward. They've linked up well. Nothing wrong with that tackle. In fact, it was a terrific effort. It's a quick break. Gonna tie his lock. Goalkeeper hangs on. Good forward play from them. It's taking a touch there. The defender will be a corner. It's a heading chance now. That's a fine header. But wide in the post. Yeah, unlucky. The keeper, you know, he wasn't going to get there. Wagner. Gonna be a substitution here for the home side. Wagner. Packing now. Right into the middle. They cope with it well defensively. In quickly. Now they've got a chance in this part of the pitch. Defender to it first. There's a quick check on the clock, and there are 20 minutes to go. Probing away. Trying to find room for a shot, maybe. He can put them in front. Definitely haven't cleared the danger yet. That did look like a real opening. But they've dealt with it. Possession isn't everything in football. You can have considerably less than still win. But at the moment. Neither side dominating the use of the ball. No, they're not. We've seen some good passing moves, to be fair. It's not being possession for possession's sake. Tries to punch it away. Tries to punch it away. Tries to punch it away. Um dia que já está. Bem, a atmosfera está melhorando e agora a equipe de casa precisa de melhorar, é bom com um abraço? Sim, o tempo está correndo, é agora ou nunca, acho que eles têm de levantar o jogo. Bem, ai, o André André não percebeu. Está boa, bem jogado, isso. Não conseguiu. O que a oposição pode chegar a eles. Para o nível agora! A pressura de chegar a seu nível talvez chegou a ele, porque ele fez um pouco. Eu só perguntei se no final desse match eles vão voltar para essa chance que é a que costa eles a lidar. É o D4. Eles lidaram com isso bem defensivamente. E voltam para outra corna. Veja uma olhada na cornação. O inimigo é indicado que vai ser um mínimo de 3 minutos em tempo. O D4 está chegando a ele, com algum medo. Boa desafio! Parece muito bom, verdadeiro. Ganhamos, maldinha. Mano, vocês também pediram E eu aceitei a vossa proposta Vamos buscar este senhor Do futebol E eu aceitei a vossa proposta E eu peço Manos 26 milhões Pelo Ricardo Pereira Olé Não vou vender Vou fazer uma contra proposta 31 milhões Se for embora 31 milhões Eu vendo uma Vou buscar outra E eu peço Manos, vamos jogar contra o marítimo Só fiz duas alterações Puse o Lion no lugar do Tails E o Otávio no lugar do Oliver Para experimentar Ok Out E rola-me lá o Malta Uma coisa Porque é que vocês estão a ver muito FIFA Porque eu estou a jogar com um comando que não é meu O comando é do meu primo O avô eu cá dormi no Natal E deixou aqui o comando Esqueci O que é que acontece Eu estou a aproveitar Eu estou a aproveitar Enquanto tenho um comando decente Para que? Para treinar Para jogar no Ultimate Team E subir de divisão Já tenho Uma equipa nova Malta Depois vou-vos mostrar Vendi aquela equipa portuguesa Não estava A jogar bem com ela Vendi a equipa portuguesa E fui buscar Uma equipa espanhola Estou-me a dar melhor com ela Mas depois vou-vos ir bom ver Laúl Really trying to use the full width of the pitch here To make some progress To make some progress He's hung on to the ball there cleverly To take the lead He switched it And turned it aside Corner for Porter And he goes for goal with his head That's a shot well off the mark Good position They've worked this attack very well Into quite a dangerous position now Mão? Mão! Mão? It's looking good this move. Stopped emphatically and just as well. The approach play looks very encouraging. Santos da Silva. Patrick. Here's a chance to attack. Came in with a challenge. He's got support here. Played into the middle. Caught under no challenge by the goalkeeper. I'm scared. Malta. 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 . . . Vamos lá. E a verdict on added time é 2 minutos. Miak moving forward com algum perigo para a oposição agora que estão aqui. Olha aí. Well, é uma mudança e parece que é um caso de freshen a equipe um pouco. E went in well. Tiawara é coming forward com algum perigo. Brilliant football from this team. Tiawara Oh, they thought they'd scored there. I did as well. What a terrific save for the goalkeeper though to keep it goalless. Really trying to use the full width of the pitch here to make some progress. the goalkeeper to keep it goalless. to make the save. Keeping the move going. Tiawara Great save by a diving goalkeeper. Porto awarded the corner. Tiawara Tiawara Pereira Tiawara A gente vai ter uma jogada depois da um ataque E o que? E tem um backup para ele E o que? 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 Ai que mal jogado aqui É o menino do aeroporto Andrei Andrei Si uva Oscar la febota Vim 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 Oliver ganhamos maltinha 2-0 estamos a evoluir de vídeo para vídeo de jogo para jogo aliás vamos lá ver só as ultimas mensagens e depois vamos no proximo jogo caimou vamos lá ver ok, temos uma mensagem no escritório pagaram 31 milhões malta, digam ai um jogador que vocês queiram para para contratar malta estão a vontade não vou vender o José Sá porque precisamos dele ok, vamos só até pôr aqui os jogadores a treinar e aí vamos lá vamos lá vamos lá pronto eu vou deixar aqui para vocês verem um jogador e eu ter tempo de ir a comprar ok vá vocês podem ver aqui 3.700.000 31.000.000 e quase aqui fizemos quase 38 milhões por isso vocês podem ver aqui que temos bastante dinheiro por isso digam ai um jogador para nós comprarmos ok maldinho espero que tenham gostado não se esqueçam de comentar subscrever e partilhar e acima de tudo não se esqueçam que isto sem vocês não tem graça nenhuma continuação obrigado por terem assistido e fiquem bem terem assistido